Essa vai pra todos os cachaceiros, assim ó Vai pro inferno, o céu não vou Deixar de ser vinho, não me volta, meu filho Não, não deixe não, não deixe não Bata o meu chão, meu praus, na chão, meu Deus Não, não deixe não, não deixe não Deixar de ser banheiro, que morroia, que volta Não, não deixe não, não deixe não Bata o meu chão, meu praus, na chão, meu Deus Não deixe não, não deixe não Não via com o meu chão, meu praus, na chão Brincar da Gilma do Sol, hein? Brincar da Gilma do Sol, hein? Brincar da Gilma do Sol, hein? É só um pastor, ó Ó, ó Ela fez comprar um carro O carro do meu quebrado, o meu quebrado Ela fez vender meu carro O pra fora do meu pichado Viver um pênis de presente Valor que a rotina não combina mais com a gente Mas tem menina e decente Ainda não aguentei fazer o que o coração sente Vai pro evento Vai pro evento do seu amor Deixa de ser piúdo E volta ao meu piúdo Não deixe não Não deixe não Larga o meu chão, meu praus, na chão Meu Deus do céu, não deixe não Não deixe não Deixa de ser piúdo E volta ao meu pichado Não deixe não Não deixe não Larga o meu chão, meu praus, na chão Meu Deus do céu, não deixe não Não deixe não Não deixe não Não deixe não